É hora de compartilhar um pouco sobre o meu dia de curso teórico aqui no EMPAC. A jornada começa cedo, com o professor chamando a lista, mergulhando no conteúdo do dia e esclarecendo as nossas dúvidas. Cada tema abordado está diretamente ligado às atividades práticas que realizamos na empresa. Depois vem a parte mais desafiadora, a prática. Aqui é onde a mágica acontece. Com os colegas desenvolvemos habilidades essenciais como comunicação, oratória, análise e entre outros. É uma verdadeira academia para o desenvolvimento profissional. Então, se você quer saber como é seu jovem aprendiz no EMPAC, inscreva-se no site epac.org.br. É uma jornada cheia de aprendizado e crescimento.